Desce, sobe, indire e rebola Desce, sobe, tá a noite toda E é que bebe, pisa na boca Desce, sobe, indire e rebola Toda delícia, toda gostosa Desce, sobe, tá a noite toda Rebola na pista, pija na boca DJ sacode a pista que ela quer dançar DJ sacode a pista que ela quer descer Tá envolvida, não quer mais parar Enlouquecida ela quer descer Balança, sobe, desce Teu corpo me enlouquece demais Me diz amor como é que faz Balança, sobe, desce Teu corpo me enlouquece demais Me diz amor como é que... Desce, sobe, indire e rebola Toda delícia, toda gostosa Desce, sobe, tá a noite toda Rebola na pista, pija na boca Desce, sobe, indire e rebola Toda delícia, toda gostosa Desce, sobe, tá a noite toda Rebola na pista, pija na boca DJ sacode a pista que ela quer dançar DJ sacode a pista que ela quer descer Tá envolvida, não quer mais parar Enlouquecida ela quer descer Balança, sobe, desce Teu corpo me enlouquece demais Me diz amor como é que faz Balança, sobe, desce Teu corpo me enlouquece demais Me diz amor como é que... Desce, sobe, indire e rebola Toda delícia, toda gostosa Desce, sobe, tá a noite toda Rebola na pista, pija na boca Desce, sobe, indire e rebola Toda delícia, toda gostosa Desce, sobe, tá a noite toda Rebola na pista, pija na boca Desce, sobe, indire e rebola na pista Desce, sobe, indire e rebola na pista I'm so sorry, na boca Doção A comportamento A comportamento Mas é simila Espeçada